Olá, de volta com o nosso espaço feminino para falar de um assunto que tem perturbado muita gente, não é doutor? Muito. Doutor, o que é exatamente a constipação? Olha, constipação é uma doença muito comum. Ela é definida, existem várias definições. A mais comum é a definição que a pessoa diminui o ritmo intestinal e vai fazer suas necessidades pelo menos menos do que três vezes na semana. Mas, além de diminuição dessa frequência de evacuações, geralmente ela é acompanhada de dor, de sensação de não evacuação, desconforto abdominal. A dor, geralmente, é assim por baixo da barriga ou ela pode ser uma dor mais generalizada? Isso daí depende. Pode vir acompanhada de flatulência, de gases, de distensão abdominal, sensação de que não vai, não satisfaz as suas necessidades. Isso daí acontece junto com a constipação, com a diminuição do ritmo intestinal, pelo menos uma ou duas vezes na semana. Então, a pessoa, além de diminuir o ritmo intestinal, ela sente desconforto, sensação de não evacuar, as fezes ficam mais finas, as fezes duras. Isso tudo, juntando, você define constipação. E até na hora, geralmente duas ou três vezes por semana já pode ser considerado constipação. E só nesse duas ou três vezes. Eu tinha uma amiga que ela passava tão mal com isso, que às vezes que ela ia no banheiro, ela tinha sensação de desmaio, ela suava frio. Era tão engraçado, coitada. Porque ela chamava a gente, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar. Olha, chega num ponto, chega nesse ponto, doutor. Chega a esse ponto. Às vezes pode chegar por inervação, nosso intestino é inervado por um nervo chamado vago. E esse nervo, ele enerva aparelhos todos do intestino. Então, essa força que a gente faz para evacuar, às vezes é desconfortável mesmo. A pessoa pode passar mal, pode ter desmaio. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer sim. E vem acompanhado de uma série de outras coisas. É mais comum nas mulheres. A gente vê que as mulheres são cometidas duas a três vezes mais do que os homens. Ah, é mesmo? Muito mais comum. A população feminina, todo mundo, no consultório, todo mundo tem. A gente não sabe por que a mulher tem mais predisposição. Se acha que talvez os hormônios femininos, eles sejam mais, o intestino seja mais sensível ao progesterone e o estrogênio. Mas a gente não tem nenhuma comprovação. Eu, particularmente, acho que a mulher é mais emotiva. Ah, isso que eu digo. Eu, com certeza. Sempre é mais emotiva. Eu imagino que seja por causa disso também. Isso ajuda bastante também. Idoso, criança, uso de medicações. Então, tem uma série de gama de doenças e de condições que a gente procura pesquisar esse sintoma. Que, na verdade, não é uma doença. Constipação é um sintoma. É um sintoma. Na verdade, você pode não ter... E quando você não tem nada, faz exame para uma série de coisas e ela permanece. A constipação permanece. Isso é uma predisposição do organismo, da pessoa? Pode ser. Tem fatores ambientais, fatores genéticos que a gente coloca como uma mulher. Tem doenças sistêmicas, tem doenças do organismo. Então, por exemplo, hipotiroidismo. A tireoide funcionando pouco, um dos sintomas pode ser a constipação intestinal. Então, o médico vai sempre correr atrás dessas doenças mais comuns e afastar as causas mais graves que podem comprometer, por exemplo, tumor intestinal, essas doenças mais graves. Na verdade, Camila, que tipo de alimentação que é mais propícia a causar constipação? Causar constipação, alimentos muito ressecados, frituras, por exemplo, sucos. Sucos de caju, de goiaba, coisas que prendem a mulher. Então, não é mito. Existem mesmo as frutas que prendem, as frutas que soltam. Existem as frutas que auxiliam a soltar também. Temos essas diferenças em relação à alimentação. E a falta de exercício físico, a questão da água, como eu falei, de ingerir água. E os alimentos também influenciam bastante. E o massa também, ingerir muita massa, eu acho que também ajuda. Pode causar, ajuda sim. A gente tem a nossa constipação. Massa e proteína também. Proteína também. Ah, proteína. Muita dieta rica em proteína, você fica mais constipado. Na verdade, a dieta que a gente tem hoje em dia, todos os alimentos são processados. Então, você vai comer uma carne, a carne é proteína pura. Você vai comer um doce, o doce já é o açúcar processado. Você não come mais a casca do alimento, você não come mais o bagaço da laranja. Então, eu vou te dizer que o bagaço da laranja é... Isso que é rico, frutas frutas. A parte branca é fantástica para poder soltar o intestino. Mais do que o suco, mais do que a laranja em si. Mais do que o suco. Tem que comer a fruta com a casca e quando der, né? Obviamente, ninguém vai comer a casca da laranja. Mas comer mamão, farelo de trigo. Estava lendo outro dia, farelo de trigo é uma das principais fibras na alimentação da gente que faz aumentar esse bolo fecal. Porque, na verdade, o que a constipação acontece? Você diminui o bolo fecal. As fezes ficam ressecadas e pequenas. Geralmente, a gente vai evacuar, um homem evacua mais ou menos 300 gramas de fezes por dia. Quando você tem constipação, você evacua menos. E as fezes são endurecidas. Ficam em torno de 100 gramas, 50 gramas. A fibra, principalmente o farelo de trigo, na dieta, ela absorve, puxa mais água e moldura as fezes. Então, você aumenta até 100% o bolo fecal. E, Camila, esse farelo de trigo, como que a gente pode usar? Porque não deve ser uma coisa que seja fácil de se usar ou é fácil? Não, não é fácil. A gente pode colocar em sucos e preparações como sucos. Ele vende em pacotinho, assim, farelo de trigo? Vende, vende no mercado, é de fácil acesso, não é difícil. Normalmente, a gente adiciona aos sucos, que ajuda. Ou até em cima da própria fruta, do mamão picado, manga. Tudo que auxilia a própria digestão, a própria evacuação. Ah, entendi. Entendeu? E também na comida do dia a dia, botar, assim... Pode, se colocar, pode. Em cima de uma salada, não tem problema nenhum. O paladar não vai alterar, coisa significativa, você não vai nem sentir o sabor. Semente de linhaça também, né? Semente de linhaça é ótimo. A chia também são ótimos também para liberar. São ótimos para liberar fibras. Usados dessa forma, colocando na alimentação do dia a dia. Agora, tem uma receita, até brinquei, até com a minha esposa antes, a receita da vovó. O uso de óleo também. Óleo, principalmente, azeite... Não é óleo, na verdade, é o azeite. O azeite é doce, o azeite... Aqueles azeites... O azeite comum que a gente usa para temperar salada? Isso, o azeite é muito bom também. O azeite, a receita da vovó. A vovó sempre falava, ah, como quando a criança está com prisão de reino... Bota uma colher de azeite. Bota uma meia colherzinha de azeite na boquinha do neném. Eu tenho um filho pequeno agora e estava com isso. E funciona, doutor? Funciona, e tem explicação científica. Você sabia que interessante? Qualquer tipo de azeite, azeite precisa ser o extra virgem. O extra virgem é melhor, né? É, de preferência. Ninguém vai ficar tomando um litro de azeite por dia. Mas um pouquinho de azeite você pode botar, pode botar na alimentação, que ele estimula a tua vesícula e o teu fígado a produzir substâncias que estimulam a colisitocinina, que degrada melhor as gorduras e faz a melhor digestão. É interessante. Há um tempo atrás as pessoas falavam e não sabiam o porquê. O que o senhor recomendaria? Para quem sofre de constipação, geralmente é crônico, né? É crônico. Quem sofre disso. É crônico. Uma colherzinha de chá por dia de azeite ou... Não, não é. De vez em quando é bom. Ou de vez em quando. De vez em quando ele pode comer salada, pode botar azeite e está tudo resolvido também. Entendi. Quando alguém está apresentando esses sintomas de constipação, qual é a hora de entender que precisa procurar um médico? Quando... Acho que sempre. Principalmente a constipação que acontece no idoso e na criança, sempre tem que ser procurada. A mudança do ritmo intestinal, a pessoa que evacua todo dia e de repente ela para de evacuar e começa a ficar constipada, tem que procurar um médico. Principalmente o idoso. Se a pessoa tem constipação junto com anemia, que não tem causa explicada. Se ele tem dor abdominal. Se esse paciente está emagrecendo sem uma causa aparente. Se ele elimina fezes com sangue, tem que procurar um médico. Percebeu que não está indo naquela frequência adequada, que seria o quê? Todo dia? Depende. Até o ritmo intestinal normal varia de três vezes por dia a quatro vezes por semana. Por isso que o senhor falou que homem geralmente vai mais vezes ao dia. Sim, diz que a gente vê que a pessoa evacua três vezes por dia e é o normal dela. E eu não... É o normal. Esse assunto, para lá, de problemático. Mas eu já tinha percebido isso, porque o meu marido é assim. Ele vai com muita frequência. Ele não está certo. Mas não, é o ritmo do organismo dele. E esse ritmo tem que ser respeitado. Hoje em dia a gente tem a vida tão corrida que nem no banheiro você consegue direito. Se reprime, né? Então você reprime. Quando a pessoa viaja, é muito comum, às vezes a pessoa viaja e trava tudo. Mas a maioria das pessoas, quando viaja, trava tudo. Por quê? Mexe com... Psicológico. É o psicológico da pessoa. Talvez aquele medo de você não achar condições boas. Bom, deve ser isso. Você está no dia a dia, correria, você não sabe onde é que você vai encontrar um lugar, se vai ser adequado para você ir no banheiro, você acaba nem tendo. Melhor hora para você ir no banheiro é de manhã cedo. De manhã, né? Acordou de manhã, tomo café. É importante que a pessoa tome café de manhã. O intestino está relaxado. Você vai tomar o café, o café tem cafeína. A cafeína já estimula o movimento intestinal. Sentiu vontade, acabou de comer, essas primeiras, que a gente chama de peristados, os primeiros movimentos do intestino, são muito mais fortes pela manhã. Então você vai, senta no vasinho, vai no banheiro e faz tranquilo. Não faz com pressa e não reprime. Outra coisa que acontece bastante, que a pessoa às vezes está com vontade de ir no banheiro, evacuar e não vai. E fica segurando. Porque está entretido ali, com alguma tarefa, alguma função. Então o que eu costumo conversar é, sentiu vontade de evacuar, vai no banheiro e evacua. A posição também tem algumas coisas que não favorece. A posição, às vezes, quem tem criança vai saber disso. Você colocar a criança com as pernas fletidas, nessa posição de cócoras, favorece bastante. Então teria que fazer uma ginastiquinha? Ginástica, ginástica, principalmente para o abdômen. No idoso, que às vezes é a pessoa acamada, é um problema sério. Quem tem idoso em casa ou tem algum problema neurológico. Geralmente, às vezes, não só o idoso que está com fralda, mas o idoso que também consegue no banheiro. Mas geralmente ele prende, né? Prende. Faz até um quadro chamado de fecaloma. Fecaloma, as fezes ficam tão endurecidas e tão duras, como se fosse uma massa. Isso é um quadro ruim. Tem quadro cirúrgico, doutor, nesse caso do que o senhor está falando? Raramente. Eu já vi um caso que aconteceu de ter que fazer uma cirurgia assim. Mas geralmente elimina com lavagens, com crister, com extrações. Tem tratamentos alternativos para poder resolver. Mas em um caso muito grave, às vezes, pode acontecer sim. Meu Deus. É uma emergência. É uma emergência. Camila, geralmente, bebê, não é tão raro acontecer. Geralmente, a gente vê os bebês naquela fase de transição, a hora que ele vai começar. O que faz quando é o bebê? Até eles se acostumarem, se adaptarem, o bebê geralmente a gente insere ou no leitinho, uma fruta laxativa, a papinha de fruta em si, na cozinha. Mesmo naquela fase que é aconselhada estritamente a amamentação, a leitamento materno? É, a leitamento materno até os seis meses. Você pode adicionar? Depende. São casos e casos. Tipo, a paciente... Nos primeiros três meses, poderia ser adicionado? Poderia. Se ele tivesse uma certa dificuldade, sim. Mas não é muito aconselhável e normalmente a gente não faz isso. Só a partir dos seis meses mesmo. Normalmente, a criança começa a ter essa constipação devido aos novos alimentos que ele vai começar a experimentar. Porque a gente vê receitas da vovó, receitas... Geralmente, põe uma aguinha de ameixa, d'água de ameixa. Isso. Na sopinha, bata uma abóbora para ajudar. Isso ajuda muito. Até o próprio leite. O leite também é um pouco laxativo. Então, ajuda na evacuação. Doutor, quando a constipação não é constatada, alguma doença específica que causa a constipação, ela veio por si só, por uma predisposição do organismo, o que ela pode causar se não for tratada? Se não for tratada, ela pode levar a várias doenças. A doença mais comum, talvez, seja as hemorróidas, que podem sangrar por força e por... Ela, na maioria das vezes, é causada pela constipação? A constipação ajuda bastante. Pode ter uma predisposição de formar os vasos ali, mas a constipação. Outras são as fissuras anais. Fissuras anais são como se fossem cortes. Isso aí incomoda bastante a pessoa. Quem já teve uma fissura anal nunca vai esquecer, porque dói muito. A pessoa acaba se reprimindo, não vai querer ir no banheiro nunca. E aí fica um ciclo vicioso de abrir e as féses passam ali mais endurecidas. Outra é a predisposição a formar divertículos, a doença diverticular do intestino. De tanto bolo fecal ser tão pequeno e a pessoa fazer tanta força, ela vai ficar como se fossem fazendo umas bolsinhas. E aí essa bolsinha, de vez em quando, ela pode inflamar, que a gente chama de diverticulite. Ela pode sangrar, é uma causa de sangramento, que às vezes a pessoa tem que ficar internada. E tem alguns trabalhos hoje em dia que já falam que quando a pessoa é constipada crônica, ela tem o maior risco de desenvolver câncer de intestino, o tumor intestinal. Porque aquelas substâncias cancerígenas que a gente acaba se alimentando, elas ficam mais tempo em contato com a mucosa do intestino. Então é uma predisposição. Então, além disso tudo, a pessoa ainda é um fator de risco para desenvolvimento de tumor intestinal. Gente, ou seja, não pode brincar. E o senhor, quando a gente começou o programa, o senhor comentou que, eu não lembro o percentual, tem muita gente que sofre de constipação. No Brasil, em torno de 25% da população. Gente, é um número elevado. Só para você ter ideia de números, por exemplo, aqui no Brasil não tem, mas nos Estados Unidos, 2 milhões e meio de visitas médicas, médicos ambulatoriais nos Estados Unidos, são devido à constipação intestinal. Olha isso. Você gasta 7 bilhões de dólares por ano. E talvez por pura falta de controle da pessoa consigo mesma, né? É. A alimentação, como o senhor já tinha falado, falta de tomar água. Falta de atividade física, beber água. A água, porque a maioria da constipação, você disse que a característica maior é porque há um endurecimento. O endurecimento das fezes. E a água deve fazer o contrário, né? A água facilita. Facilita. Faz as fezes ficarem mais oleosas, mais tranquilas de se transitarem. Você vê que, às vezes, uma causa de constipação, às vezes, no idoso ou na pessoa que toma muitos remédios, são os diuréticos. Então, às vezes, a pessoa toma diurético, toma alguns remédios para a pressão. A pessoa mais velha toma remédios para a dor. Isso tudo é medicação, é uma causa comum de constipação. Porque, nesse caso aí, é a constipação medicamentosa, né? Medicamentosa. Precisa também ser identificada para poder... E aí, o tratamento é com laxante, doutor? Não, o tratamento... O laxante, eu já ouvi dizer que é muito bom. É, depende do laxante. A gente sempre tenta fazer as medidas comportamentais, mudanças de estilo de vida... Ele vicia. Depende do laxante. Existem algumas fibras que têm possibilidades laxativas. São fibras que a gente chama de... Que as fibras podem ser solúveis e insolúveis. E elas têm essa propriedade laxativa de aumentar o bolo fecal e facilitar a evacuação. Tem outras substâncias que são laxativas, mesmo que não são muito aconselhadas. O melhor é você procurar um médico... Que ele vai analisar o seu perfil, o teu quadro. Exatamente. O uso abusivo de algum tipo de ciências laxativas é um problema sério. Porque a pessoa acaba ficando viciada. Só evacua com... Se não tomar o laxante, não vai do jeito nenhum. O ideal é você ter o mais fisiológico possível. Minha mãe passou por isso. A minha mãe, eu lembro que na minha fase de adolescência e juventude, eu nunca via minha mãe deixar de tomar um que era um pozinho que dissolvia em água. Eu tive a impressão que minha mãe viciou naquilo. Ela não ia. Fica viciado. Fica viciado porque, às vezes... O que acontece com o intestino? O intestino, ele funciona como? Ele é um músculo. E esse músculo vai colocando, fazendo a peristose e botando o alimento, o bolo fecal para frente. Para frente. Se você usa um laxativo que a gente chama de catártico ou osmótico, ele acontece o seguinte, ele inibe, ele puxa a água toda e o teu intestino não faz mais força. Ele inibe esse movimento. O músculo, quando você não usa, é a mesma coisa. Quando o rapaz não vai para a academia, ele não fica... Vai atrofiando. Vai atrofiando. Então, só acaba, a pessoa só acaba indo evacuar com aquele laxativo. Fica viciado. Vitalmente viciado. Aí você tem que fazer uma reeducação. Porque, geralmente, quando isso acontece, a pessoa foi no médico, identificou essa constipação. O médico deve ter passado aí, toma esse laxante, porque uma semana ela viu que funcionou. Mas medicação popular, né? Às vezes, a propaganda da televisão, a pessoa... A televisão influencia muito. Eu não posso falar, mas... A televisão... A televisão é difícil, porque, às vezes, a pessoa toma um determinado laxante, que pode ser usado de vez em quando, quando você vai preparar o intestino para uma cirurgia, quando você vai fazer uma colonoscopia, você pode usar um tipo de laxante, eventual, mas não todo dia. Isso aí, às vezes, a propaganda não te fala, né? Eu vou até... Já que a gente está falando de televisão, eu vou perguntar para você, Camila. Sim. Tem um determinado Danone... Danone não é Danone, um iogurte, que fala que ele faz o intestino funcionar perfeitamente. É verdade, não é? É mito? Não, ele funciona, sim. Não tem problema algum. A gente até recomenda. Isso que eu ia te perguntar também, porque dizem que... Não sei se foi lenda urbana, porque também saiu na internet, nos Facebooks da vida, que não era bom, que ele era péssimo para a saúde, que a composição dele era horrorosa. Não, não. Não é bem assim. É porque, como o doutor falou, cai na mídia, na internet, hoje em dia todo mundo segue de determinada receita, o que viu na televisão e etc. Mas não tem problema algum tomar ele, não faz mal algum, um por dia, além da alimentação em si, que a pessoa tem que ter o hábito de ter uma alimentação saudável, tem que tentar se adaptar, inserir isso no dia a dia dela, né? A gente costuma dizer, ouvidas, nutricionistas, tem que ter um prato colorido, né? Sempre, prato colorido, sempre, saudável. Para estar ingerindo... Sempre. Verduras. Verduras, legumes, frutas, proteínas, sempre. Só complementando, que um desses probióticos, que a gente chama esses iogurtes, né? São substâncias que, hoje em dia, a gente está muito em voga na gastroenterologia. Está demais. Então, se usa bastante, até para auxiliar e repor a flora intestinal do indivíduo. A gente acha que, às vezes, algumas bactérias podem produzir mais gás e auxiliar na constipação. Então, ajuda mesmo, sem provar. Não existe risco, não. Não, não existe risco. O grande problema é que, às vezes, a concentração que você tem desses lactobacilos é muito pequena para você atingir uma coisa, um resultado bastante terapêutico. Para fazer um resultado mais rápido. Então, às vezes, você tem que lançar a mão de medicação mesmo, que tem o lactobacilo mais concentrado ali. Mas ele ajuda, sim. Ajuda, sim. Então, nós vamos agora chamar felicidades. Nós vamos dar o parabéns do fundo do nosso coração para você, que está fazendo aniversário hoje, está trocando de idade. Nós temos um presente para você, que é uma palavra profetizada para a tua vida. Olha lá. Segue com a gente. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Foi isso que a Márcia orou com a gente, foi isso que ela ministrou no início do programa. Guarda o teu coração. A gente volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.